E aí galera do meu canal, tudo bacana, tudo legal com vocês? Muito obrigado por vocês acompanhando o nosso trabalho, sempre deixando um comentário nos vídeos E também deixando aquele like, sempre clicando em gostei Valeu, um forte abraço a todos vocês aí Hoje eu estou aqui, estou passando para deixar um grande desafio Fazer uma brincadeira com todos os inscritos do nosso canal Para vocês participarem do desafio No Trabalho Bilhar, a grande tacada Para você participar do No Trabalho Bilhar, a grande tacada Você não precisa pagar nada Só basta você criar um vídeo de no máximo 2 minutos Mandar para esse número aqui pelo WhatsApp E você vai estar concorrendo a uma camiseta bordada do No Trabalho Bilhar Embaixo, o seu nome e a sua cidade Junto, um boné também do No Trabalho Bilhar E mais a inscrição do grande torneio de comemoração de 2 anos da criação do No Trabalho Bilhar Que vai ser realizado lá em Montorantino Esse desafio, a grande tacada funciona assim Vou passar o regulamento E aí galera, vamos ao regulamento do No Trabalho Bilhar, a grande tacada Agora sim, deixa eu falar para vocês Funciona assim, não é para fazer firulas na mesa É para fazer tacadas que realmente acontecem no meio do jogo Certo? Vou postar um vídeo aqui do Baianinho Veja esse vídeo Música São tacadas semelhantes a essas Você pode criar que você acha que essa seria uma grande tacada Vou estar fazendo um vídeo com as 5 melhores tacadas E essas tacadas estarão concorrendo a todos esses prêmios Camiseta, mais boné, mais inscrição O vídeo vai ser postado no canal E esse vídeo, o vídeo que tiver a maior votação Ganhará e eu mandarei para você Na sua casa O boné, a camiseta E a inscrição Você vai ter que estar presente lá no torneio Para você ganhar ela Você não vai pagar nada E vai poder participar de um dos nossos grandes eventos Realizado por No Trabalho Bilhar Que é o canal da Siluquinha Beleza galera? Vou dar um exemplo aqui de tacada Vem comigo É isso aí galera A tacada é essa É uma tacada Tem que ser uma tacada Uma grande tacada Vocês podem fazer com duas bolas Com três bolas Certo? Mas tem que ser uma grande tacada Que realmente tem a possibilidade De acontecer no meio do jogo Valeu? O jogo O vídeo tem que ter dois minutos Tem que ser uma tacada Que acontece dentro do jogo E a regra principal Você tem que estar inscrito no nosso canal Desde todos os vídeos que chegarem Eu vou escolher cinco Vou postar no canal O mais votado Leva a premiação Camiseta bordada Boné do No Trabalho Bilhar E também ganhar a inscrição Do grande evento Que a gente vai estar realizando Em comemoração de dois anos Do No Trabalho Bilhar Lá em Votorantim Valeu? Um abraço E até a próxima galera